E aí, finalizando a nossa participação aqui no programa Arrumação do Grande Sol Laranjeira. Deixa eu ver como estão meus parceiros aqui. Finalizando, olha essa bagunça de camarim. Tá legal. Cadê o Emílio? Aqui. Tá escondido? E aí, parceiro? E aí, parceiro? Como é que foi? Finalizou, beleza? Gostou? Bacana, Palácio do Azar. Bacana. Maravilha. 36 anos de carreira cantando o Palácio das Artes, o grande teatro. Com... Gabriel Roquinho. Hugo Roquinho. Hugo Roquinho. Eu e Emílio Victor, com 102 T's. 102 T's. E o Benedict. Vira pra você. Alô. Mr. John Benedict. E? E Nil Ferraza, produtor. Nil Ferraza, produtor. Olha que elegância. Ah, aí galera. Aí galera, ó. Ó. E vamos pra Lavras. Lavras não, perdões. Lavras. Lavras. Sul de Minas. Maravilha. Tem um cafezinho especial pra gente lá, Nil? Hoje? Me prepara em dois minutos. Então fechou. Pra gente e pro pudim. Pro pudim. Vambora, gente. Valeu. Valeu.